Música Os meninos da rua fizeram um belo balão E as cores, os olhos e a forma de um coração Ah, que belo balão, os meninos fizeram de um sonho Ah, que belo balão para ir lá no fundo do céu Pra perder todo medo, será a vida Errou! Pra perder todo medo, será a vida Pra perder todo medo, será a vida Errou! Pra perder todo medo, será a vida E lá vai o balão na mão dos meninos Comigo na praça lá vai o balão Ah, que belo, que belo, que belo balão Que belo, que belo, que belo balão E eu vou, vai que belo balão e cê vai Lá, 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 que belo balão E os meninos da rua fizeram um balão Com as cores dos olhos e o coração Olha o pianto, pianto com sua ponta piada Indo, afrontando no queiro, esse corpo de burrito Só acredita quem souber Levou um tombo e não parou de rodar É mais o aberto da palma da nossa mãe Do lado errado da palma da nossa mãe Os meninos da rua fizeram um belo balão Com as cores dos olhos e a forma de um coração Ai, que belo balão os meninos fizeram de um som Ai, que belo balão para ir lá no fundo do céu Pra pegar todo o meu doce da vida Pegar todo o meu doce da vida Pra pegar todo o meu doce da vida Pegar com os médicos da vida Pegar com os médicos da vida